Hoje nós vamos falar dos papistas e a estratégia que eles usam pra dar uma falsa base bíblica pras mentiras que eles pregam. Exatamente. Nós vamos ter hoje que falar da correta interpretação bíblica pra só depois nós entendermos quais são as mentiras papistas. Então vem comigo, segue o fio aqui, que eu tenho certeza que você vai entender o que eu tô dizendo. Lembrando que hoje nós vamos ver a hermenêutica pra você entender uma mentira de uma seita. Você percebe que as disciplinas da teologia, elas se entrelaçam? Então procure sempre entender isso. A exegese se entrelaça com a hermenêutica, que a exegese é quando nós extraímos o conhecimento bíblico. A hermenêutica é a interpretação, é o sentido daquela palavra. É o que dá sentido àquilo ali. E a correta hermenêutica, aliada a uma boa exegese, exegese é a base pra você fazer a defesa da sua fé, que é a apologética. Percebeu que você tem que conhecer a palavra de Deus, saber extrair o conhecimento e interpretar pra você conseguir fazer uma boa apologética? Não adianta você ficar estudando seita e heresia, ficar estudando as seitas por aí pra bater boca com o líder de seita, porque eles vão atacar as tuas crenças. Eles não vão ficar tentando enfiar com ela abaixo o que eles acreditam. Tanto que se você pegar um testemunha de Jeová que bate na frente da sua casa, o que ele vai falar pra você? Ele vai falar que trouxe uma mensagem da Bíblia pra você. Ele não vai dizer nada disso. Mesma coisa os mórmons. Eu já tive mórmon que bateu na minha casa e falou que tinha uma palavra da Bíblia. Eles começam com a Bíblia, tiram de lado, aí já pegam o livro de mórmon com as suas mentiras. Entendeu? Então você tem que estar firme nas doutrinas. E só vai estar firme nas doutrinas se você fizer uma correta exegese, obedecendo a hermenêutica. E é isso que a gente ensina aqui no Seminário Teológico Nascido de Novo. Tá bom? Quer saber mais do seminário? O QR Code tá na tela e o link tá na descrição. Mas vamos primeiro à regra de ouro da hermenêutica, que é a regra mais quebrada, mais achincalhada que nós vemos hoje. E é essa regra que os papistas quebram pra querer dar base pras heresias deles. Que é qual? O Espírito Santo é o único intérprete infalível da Escritura. A igreja papista se diz Jesus na Terra. Praticamente se coloca como o próprio Espírito Santo na Terra. Então, o Espírito Santo é o único intérprete infalível da Escritura, mas não é através daquilo que nós achamos. Ó, abrir a Bíblia e o Espírito Santo vai me dar a interpretação que eu acho. Cada um tem a sua interpretação. O Espírito Santo dá uma interpretação pra cada um. Não. Existe a interpretação correta do que está escrito na Bíblia. Nós não podemos tirar uma palavra e fazer uma interpretação nossa do jeito que dá na nossa telha pra gente falar. Senão nascem as heresias daí. Por isso que a regra de ouro, quando a gente fala que o Espírito Santo é o único intérprete infalível da Escritura, a gente está dizendo que quando a Bíblia mesmo, o texto bíblico, interpreta o próprio texto bíblico, ele faz isso de maneira infalível. Então, aí é o Espírito Santo interpretando de maneira infalível. Entendeu? Mas como assim, pastor? Trocando em miúdos, é quando um texto da Bíblia, ele explica outro texto da Bíblia. Essa é a hermenêutica de Deus, a hermenêutica correta. Um texto interpreta o outro. Então, um texto explica, corrobora, esclarece, e você tem uma unidade. O primeiro intérprete da palavra, vocês sabem quem é em toda história? O primeiro intérprete da palavra foi Satanás. Tanto que na criação, o que ele fez? Ele deu a interpretação dele praquilo que Deus tinha dito a Eva. Ele usou o que ele queria pra enganar Eva, pra fazer Eva comer do fruto do bem e do mal, e com isso cair. Tá percebendo a seriedade da coisa? Então, Satanás foi o primeiro a usar isso. Ele falou da árvore, ele falou que Deus não queria que ela comesse pra que eles não fossem como Deus. Satanás falou, você não pode comer, você pode comer de todas as forças as árvores do jardim. Ou seja, ele argumentou utilizando aquilo que Deus havia dito pra mulher. E aí tem outra passagem que a gente vê como é o procedimento da correta interpretação da escritura. Como você usa isso de maneira prática num trabalho apologético, por exemplo. Que é quando? É lá em Mateus 4, quando a gente vê a tentação de Jesus. No verso 3, Satanás não usa um versículo, ele não usa um capítulo, uma perícope da Bíblia, num trecho da Bíblia, mas ele utiliza um princípio da escritura de que Deus nos sustenta, de que não existe nada fora de Deus. E aí ele vira pra Jesus e fala, pra Jesus ordenar que as pedras sejam transformadas em pão. Nisso Jesus iria acreditar em Satanás e seguir a Satanás. Tá vendo? Ele usou um princípio bíblico. E aí o que que Jesus faz? Jesus não grita, arreda-te de mim, Satanás. Não, ele responde com a palavra de Deus, com Deuteronômio 8. Deuteronômio 8, 3, falando que nem só de pão viverá o homem. Jesus utilizou a palavra de Deus pra responder. Pôs a palavra no seu contexto. No verso 6, já Satanás não utilizou um princípio. O que que ele utilizou? Ele já utilizou uma perícope. Ele pegou um trecho da escritura. Ele usou o trecho Salmo 91, 11, 2, no contexto de tentar Cristo a se matar. Vai lá, pula desse pináculo que os anjos vão te segurar. Deus dará ordem pra que os anjos cuidem de você. Não é? Falou isso. O que que Jesus fez? Brigou com ele? Não. Jesus respondeu com Deuteronômio 6, verso 16. Não tentarás o Senhor, teu Deus. Jesus respondia como? Com a Bíblia explicando a Bíblia. A Bíblia calando a boca do tentador. A Bíblia explicando a escritura. E a hermenêutica que Satanás faz de torcer a palavra de Deus, de informar só um trecho da palavra de Deus, essa hermenêutica de Satanás, é o que muitos heréges usam. É fazendo essa hermenêutica que os papistas pegam, por exemplo, quando o anjo apareceu a Maria e falou que ela era abençoada, e criam toda uma falsa teologia satânica de que Maria é santa, que Maria tem poder, que Maria é mediadora, e aí vocês conhecem toda ribanceira abaixo. E a infalibilidade papal, eles fazem a mesma coisa. De que eles são Cristo na Terra, eles fazem a mesma coisa. É distorcendo, é fazendo uma hermenêutica de Satanás que os espíritas falam que existe reencarnação. Afinal, Moisés e Elias apareceram a Cristo. E aí, esqueceram do contexto? Se você pegar essa passagem isolada, parece que realmente que Elias e Eliseu vieram, reencarnaram. Usam também a passagem de Saúl na médium de Endor, dizendo que Deus permite a comunicação com os mortos, que Jesus ressuscitou e que na realidade ele reencarnou. Olha os absurdos. Tudo isso é hermenêutica podre de Satanás. Os socialistas, os comunistas, eles usam que na igreja primitiva, as pessoas vendiam tudo o que tem, colocavam ao pé dos apóstolos, dividiam com quem mais precisava, para tomar aquilo que é propriedade alheia. Quando aqueles homens estavam fazendo o quê? Voluntariamente, e em um caso especial, porque eles estavam inseridos naquele grupo de pessoas, naquela comunidade. Eles não pegam o contexto da Bíblia para explicar isso. É através dessa hermenêutica de Satanás que os socialistas e comunistas, porque, afinal de contas, Davi pelejou, matou muitos inimigos, é através disso que eles fazem uma hermenêutica de Satanás e falam que é lícito exterminar seus opositores. socialistas e comunistas. E tem gente que vota em socialista e comunista. Tem pseudo-cristão. Então é dessa maneira que eles fazem esses absurdos. Agora, um exemplo é de uma interpretação feita da maneira correta. Apocalipse 22, 19, diz que se alguém tirar alguma palavra desse livro, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida. Ele não vai ter a vida eterna. E aí isso faz a gente pensar, peraí, por que esse livro é tão importante a ponto da pessoa perder a salvação? Lá em Salmos 19, 7, diz que a lei do Senhor é perfeita. E a Bíblia, a gente sabe que a Bíblia é a lei do Senhor, porque ela é a palavra de Deus. Ela, na sua totalidade, é a lei do Senhor. Não é a lei do Antigo Testamento, civil, religiosa, mas todo o conteúdo dela é a lei de todas as coisas. É a lei para a nossa salvação. E aí a gente vê o quê? Segundo a Timóteo 3, 16 e 17, que ainda ressalta mais ainda, para que serve essa lei do Senhor? Ela é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Escritura, não aquilo que o Papa fala. A Escritura, não aquilo que a Igreja Papista fala. A Escritura, não aquilo que os cardeais falam. A Escritura, não aquilo que o Magistério fala. A Escritura, não aquilo que a tradição fala. A Escritura, é a grandiosa e total palavra de Deus. Se você fizer a hermenêutica correta, ninguém mais te enrola. E é isso que a gente ensina aqui no Seminário Nascido de Novo. A correta hermenêutica, a verdadeira hermenêutica, a verdadeira palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. a fazer a hermenêutica correta. Entender a interpretação, fazer a interpretação correta do texto bíblico. Aqui a gente te ensina isso. Porque, como eu disse, você tem exegese, você tem hermenêutica, que devem estar sempre juntos. E a correta exegese, e a hermenêutica correta, ela é a principal ferramenta para você fazer apologética, para você evangelizar, para você pregar. Eu vejo muitas pessoas procurando o Seminário, perguntando se a gente vai ensinar ele a pregar. Sim, nós ensinamos a montar um sermão expositivo da palavra de Deus, de acordo com o centro da vontade do Senhor, e isso passa por uma correta exegese bíblica, obedecendo a correta hermenêutica, conhecendo o todo da Escritura, inclusive trabalhando as línguas originais, grego, hebraico, que todo cristão deve conhecer, para poder se defender dos papistas, liberais, profetas da prosperidade, e todas essas aberrações por aí. Então é isso. Quer conhecer os nossos cursos lá no Seminário Nascido de Novo? Nossa formação completa em teologia, nosso curso Entenda a Trindade, nosso curso de apologética cristã, que é a defesa da fé? Ó, QR Code está aqui na tela, e o link está aqui na descrição. Vem, vem aprender boa teologia conservadora com a gente. Te espero lá. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?